Bem amigos da TV Mac, estamos hoje no que é o primeiro evento de um teste que está se fazendo sobre o MMA Amador, com regras novas, regras da fila. E eu vou deixar um especialista na matéria, o nosso querido Jeremias, que ele vai explicar o que está acontecendo, qual é a aceitação que está tendo esse tipo de modalidade de MMA Amador praticada em tapete olímpico. Eu estou achando excelente, eu acho importante ter esse tipo de evento para os iniciantes, o avanço do atleta, ele tem que participar desses pequenos eventos. E é uma proposta de trabalho totalmente diferente do que a gente vê no mercado hoje em dia, onde pode começar o Amador, ele possa dar um passo de cada vez aos próximos eventos. Ontem, por exemplo, teve o curso de arbitragem, como foi o curso de arbitragem, onde você viu as maiores dificuldades dessa adaptação? Eu acho que o atleta de MMA, que é uma luta mística, é uma essência de várias artes marciais, é na pontuação, porque ainda os atletas não estão acostumados com esse tipo de rega, que é uma rega tirada da luta olímpica. Então, eu acho que a maior dificuldade, no momento, o primeiro evento está sendo esse. Você hoje, quais são os caras que você ocupa dentro das artes marciais? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sexto grau, sou diretor de arbitragem da Federação Paulista Jiu-Jitsu. Eu sou faixa preta de judô, faixa preta de teikondô, kickbox e maitai. E fui praticante de ruta olímpica. Você sabe que hoje a TVMA está com um grande empreendimento, no qual tem seis confederações já participando. E eu vou te fazer o convite em público para você participar na modalidade do sublimício. Eu tenho uma associação, associação de liga independente de artes marciais, desportivo e cultural, exatamente para fazer eventos dentro dessas áreas. Mas eu quero dedicar mais à área de sublimício e o Vale Tudo Amador. Então, eu quero te fazer o convite em público para você fazer parte também desse grande empreendimento na divulgação das modalidades de artes marciais. Não das modalidades, vamos supor, modalidades que estão em alta hoje, como o MMA e o Muay Thai, e estão deixando esquecidas outras modalidades, que eu acho muito importante, porque todas essas modalidades são o celeiro de treinamento para o MMA e o Muay Thai. Então, eu faço o convite em público para você fazer parte desse grande empreendimento na modalidade do sublimício, onde serão feitos eventos semanais, podendo dar prêmios maiores aos atletas. Eu aceito. Eu acho muito importante esse tipo de evento, porque hoje em dia se dá muita infla ao futebol e ao vôlei. Eu acho que tem várias artes marciais, nós temos um excelente atleta em várias modalidades, com uma capacidade excelente para conquistar a medalha olímpica, conquistar um título mundial. Eu acho que nós precisamos de ter esse tipo de evento, esse tipo de parceria. Quem quiser entrar em contato com você para pegar informações a respeito do sublimício da modalidade do MMA, entra em contato com qual telefone e qual e-mail? Eu e-mail jeremiascampeões, com dois O, arroba e arroba.com.br. Ou então no telefone, é 957-63-5212. Excelente, pois, senhor. Agora, você fala sobre o mestre Jeremias e eu também estou na TV Max. Sou o mestre Jeremias e eu também estou na TV Max. Obrigado. TV Max. TV Max. Fala de novo. Mac, MAC. Sou o mestre Jeremias e eu também estou na TV Max.